Fala galera, tudo beleza? Eu sou a Vanessa Harrison e sejam muito bem-vindos na VandaVan Hoje eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz de makes lá na 25 de março Fiz muitas comprinhas de makes lá na 25 de março, esses pacotes podem parecer até pequenos, gente, mas tem muita novidade de make aqui nessas comprinhas, viu? Mas antes, já garante aquele like maneiro, já deixa o like maneiro aí meu povo, e se tu é novo por aqui Seja muito bem-vindo e se inscreva nesse canal Esse canal aqui que tem muita coisa boa, gente, rolando Sempre estou interagindo muito com vocês Tem sorteio de maquiagem, tem sorteio da Shopee Inclusive está rolando sorteio da Shopee agora neste momento, nesse canal Vou deixar aí no card pra vocês, no link Mas antes, vocês assistam o vídeo até o final Esse vídeo aqui Depois tu vai lá, clica no card e vai participar do sorteio, ok? Então combinado assim, combinado Vamos começar aqui, sem enrolação Sem blá blá blá, a ver aqui o que tem nesses pacotinhos Bom, gente, vamos lá Vamos começar aqui pelas comprinhas da Vip Makeup Está aparecendo o endereço da Vip aí pra vocês no GC E também eu vou deixar todos os precinhos de todos os itens aí no GC pra vocês também, tá? Conforme eu for mostrando os itens Olha só, gente Vamos começar aqui com os itens que contei lá na Vip Makeup Eu fui lá com toda a precaução, hein, gente Como vocês viram lá no vlog que eu fiz a 25, né? Vou deixar linkado aí, quem não assistiu, depois vai assistir Eu fiz um vlog lá na 25 de março Então, gente, olha só Aqui tem muita precaução lá E vamos começar aqui com os itens que está passando Primeira coisa que eu comprei lá na Vip Makeup Foi esse demaquilante vegano natural Com estratos de aloe vera da Mahave Extremamente novidade Isso aqui, gente, isso aqui é pura novidade, tá? Esse demaquilante Já vou usar pra tirar essa make, inclusive hoje Já vou utilizar isso aqui pra testar Gente, eu tô muito interessada em saber se isso aqui é bom Realmente coisas que tem aloe vera são coisas que são bem hidratantes, né? Então eu tô muito interessada em ver como esse produtinho vai reagir aí na minha pele Se ele vai fazer bem Depois eu conto pra vocês Próximo produtinho, esse pincel da Macrylan Ele é um pincel pra gente aplicar iluminador Deixa eu mostrar aqui pra vocês Apesar que eu sempre mostro mais de perto nos inserts, né? Eu gosto de mostrar aqui na mão pra vocês também É um pincel aqui menorzinho pra gente aplicar iluminador Eu amo os pincéis da Macrylan Porque eles são baratinhos e muito bons, né, gente? Costumam ser muito bons os pincéis da Macrylan Vamos ver se esse é tão bom quanto Acredito que sim, porque eu tenho outros pincéis dessa linha da Macrylan Outra super novidade lá da 25 de março É esse primer gel hidratante da Uni Makeup Gente, isso aqui é super novidade Ai, tá fechado, tá lacrado, né? E eu querendo aqui abrir, vou mostrar pra vocês Olha só, gente Ele é de pumpzinho Vamos ver aqui como que é a consistência dele Já que eu tenho bastante gel Achei muito estranho isso de tipo de ser hidratante e gel ao mesmo tempo, né? Porque geralmente esses primers que são... Ó, gente, é gelzinho mesmo Mas geralmente esses primers que são gel Geralmente eles são primers que são mate, né? São matificantes, não hidratantes Gente, olha, eu acho que ele é hidratantezinho mesmo, ó Ele não é matificante, não É hidratante mesmo e em gel Que doideira, né, gente? Amo muito Hum, cheirinho Cheirinho bem levinho, né, gente? Mas eu adorei essa proposta nova da Uni Makeup Agora a gente vai ver se realmente ele funciona Eu achei a embalagem muito bonita dele, né, gente? É embalagem de plástico, tá bom? Não é vidro Mas é muito bonita essa embalagem Vamos ver se ele é bom Ele diz que a anti-oleosidade contém aloe vera e é oil free Nessa linha aí da aloe vera Que nada mais é do que a babosa, gente Também temos esse face gel hidratante da Fenza Esse aqui já é um hidratante mesmo, tá, gente? Não é primer, é um hidratante mesmo Também é de pumpzinho Quero ver aqui o produtinho na minha mão Olha só Gente, que cheirinho gostoso Ele tem um cheirinho muito bom Gente, o cheirinho dele é muito, muito bom A Fenza tá arrasando demais com a parte de skincare, né, gente? Inclusive tem vídeo aqui no canal Se tu não assistiu, assiste aí no card Eu vou deixar aí com várias novidades de skincare da Fenza Novidade baratinha de skincare Que é o que a gente ama, né, gente? Enfim, esse é um produtinho super novidade aí da Fenza Quis trazer aí pra vocês Também posso testar aqui no canal Se vocês quiserem qualquer produto que aparecer nesse vídeo Que vocês quiserem que eu testo aqui no canal É só deixar aí no comentário Que eu com certeza vou tentar trazer pra testar com vocês Bom, gente, agora vamos ver se esse produto aqui de aloe vera é bom realmente Ele diz que auxilia na hidratação e oleosidade da pele Também trouxe lá da Vivi Makeup Essa base da Uni Essa base Dream Essa aqui sim, ó, gente Tem uma embalagem de vidro Uma embalagem bem pesadinha Inclusive, ela parece até aquelas embalagens gringas, né, gente? Esse aqui é o tom mais clarinho que tem da base Tô louca pra testar Sei que um monte de gente já testou isso aqui Mas eu nunca testei Então eu quero muito testar essa base Pra ver se ela realmente é boa Ela promete longa duração Será prova da água e oil free Será que é tudo isso? Se vocês quiserem Eu posso testar aqui no canal Pra gente ver se realmente ela é o que ela promete Novidade da Jasmine É esse Bare Me Um esfoliante labial Olha só, gente Eu peguei esse aqui com cheirinho de melancia Será que tem cheirinho de melancia? Ai, que delícia Gente, parece aquela bala house de melancia, sabe? Hum, pra quem gosta daquela bala vai adorar isso aqui Gente, que cheirinho bom Eu amei! Muito gostoso Eu adoro esses esfoliantes labiais, né? O meu favorito é aquele nula lá da Dalla Mas vamos ver se esse aqui também é bom, né? Da Jasmine É novidade aí no mercado Além da embalagem, ela tinha a ser muito fofa, gente Olha como ele é por dentro Realmente tem aquelas pintinhas da melancia Dá pra gente ver as pintinhas, né? E o cheirinho, sério Só você sentindo de pertinho Pra saber o que é esse cheirinho de tão bom que ele é Outra novidade da Fenza Realmente a Fenza tá cheia de novidades de skincare, né, gente? É esse primer aqui Closed Pores Gente, eu tô louca pra testar isso aqui Essa embalagem é de vidro, tá? A embalagem sim é de vidro Pesadinha Também parece embalagem gringa Mas é nacional É baratinho Então a gente vai exaltar Sim, senhor A gente vai exaltar os produtos nacionais Baratinhos que a gente tem aqui Que são tão bons com os produtos gringos, meu povo Enfim, eu tô louca pra testar isso aqui Olha só Esse primer aqui Ele promete que hidrata a pele Aumenta a duração da maquiagem E é indicado para todos os tipos de pele Bora testar E o último produtinho que eu comprei lá na VIP Calma que tem os produtos da Fashion ainda, hein, gente? O último produtinho que eu comprei lá na VIP Foi o Cibess Brow Ele é uma pomada para sobrancelhas Da Ruby Rose Essa aqui não é novidade, né, meu povo? Mas eu nunca testei isso aqui Eu quero testar Eu comprei na Cor Light, né? Porque eu sou uma pessoa loira Apesar que o meu cabelo tá parecendo bem escuro na câmera Que eu tô usando lá Tô terminando de fazer o meu tratamento Que eu já tô terminando, graças a Deus Aquele tratamento lá daquela capilar Que escureceu muito o meu cabelo, de fato Mas enfim Eu gosto da minha sobrancelha Feita um pouco mais escura Mas a minha sobrancelha é clara Vamos ver se esse aqui eu consigo fazer a sobrancelha clarinha, né? Do jeito que a minha sobrancelha é Que eu comprei na Cor Light Bora ver se vai prestar Olha só, gente Essa pomadinha aqui Ela é realmente mais clarinha Que as demais que eu encontro aí no mercado Dá pra perceber, né? Não sei como vai ficar na sobrancelha Eu sei que eu comprei essa Cor Light aqui E bora testar pra ver se é boa Agora bora ver o que eu comprei na Fashion Makeup Vamos começar Que foi a loja que eu comprei mais produtos em trocação, gente Olha só Começando aqui por esse cílio 6D Deixa eu ver qual marca é essa Beauty Elegante Não conheço a marca, gente Só que eu achei o cílio muito bapho E eu não me importo com isso Se eu conheço ou não a marca Eu vou pegando e vou testando, gente Mas eu achei o cílio lindíssimo É muito bonito mesmo É um cílio bem grandão Bem drag Que assim, a minha cara mesmo, né, gente Cílio baratinho Bonito Vamos ver se ele fica bem na maquiagem, né? Comprei também esse cílio aqui Que eu mostrei lá no meu Instagram, né, gente Quem não segue no Instagram Aproveita pra seguir Que lá todos os dias com vocês E olha só, gente Eu mostrei que eu ia levar esse cílio, né Da New Show É um cílio muito diferentão Porque ele é todo colorido Eu amei Achei bafônico esse cílio Vamos ver se ele é bom, né Mas eu adorei É um cílio bem grandão Bem drag, bem arco-íris Sim, senhor Mais cílio postiço Porque eu não me canso dos cílios postiços, né, gente Olha só essa embalagem Se não bafo Essa embalagem é lindíssima, gente Da Seven Colors Lindo, né E o cílio também é babadeiro Bem grandão Bem drag Do jeito que eu amo, né, gente Vou mostrar aí pra vocês um insert Daqui a pouco possível Mas eu achei essa embalagem um bafo Socorro Olha só, gente Não é linda essa embalagem? Olha de pertinho Ela brilha muito Amo E ele aqui é um cílio tipo mink, né Mink falso, claro, gente De bichinho, né E ele diz que é 6D Achei bafônico Vamos testar Outro 6D mink Da Seven Colors Olha, gente Também é muito linda Essa caixinha aqui Que é tipo galáxia, né Muito bonitinha As caixinhas da Seven Colors Muito babado, né E o cílio é um cílio um pouquinho menor, né Já é um cílio mais Natural Entre aspas, né, gente Aí eu falei Ai, chega de comprar Só cílio do Deg Vamos trazer um cílio Um pouquinho menor, né E eu peguei esse cílio aqui Olha, gente Mas eu achei a caixinha Um bafo Muito bonitinha mesmo E o cílio parece que também é bom Vamos testar Porque eu nunca testei Nenhum cílio da Seven Colors Vamos de novidade da SP Colors Esse Racer Esfoliator Esse aqui é muito massa Muito babado mesmo Gente, eu tô muito afim De testar isso aqui Essa novidade Porque tudo que é de arroz É maravilhoso pra nossa pele O arroz faz maravilhas Pela nossa pele Então eu tô louca Pra testar esse esfoliante Que é super novidade Eu falei pra vocês Que tava rechazado de novidade Esse vídeo, né E eu tava falando a verdade Olha só, gente Eu quero muito testar Esse produtinho aqui Ele diz que tem partículas de arroz Que remove as células mortas E faz uma esfoliação suave E é 100% natural Vamos de mais novidade Agora da dona Ruby Rose O Fresh Head Gel Tint Gente, eu tô louca pra testar isso daqui É um lip tint em gel Que a Ruby Rose lançou aí Eu usei aquele Tropic Tint Que eles tinham lançado Eu achei muito bom E agora vamos ver Se esse Fresh Tint também é bom Porque ele é um tint em gel Tô louca pra testar isso aqui Novidade maravilhosa aí da Ruby Rose Vamos ver o cheirinho Gente Gente, que cheirinho gostoso Que delícia Parece assim balinha de frutas vermelhas Sabe? Muito gostoso mesmo o cheirinho Agora vamos ver Como que ele age nos lábios, né Isso aqui é uma novidade Muito babado da Ruby Rose E ele contém ácido hialurônico E depantenol Então além de deixar o nosso lábio Bem coradinho Ele ainda trata o nosso lábio Arrasou Trouxe também essa caneta delineadora Da Miss Rose Olha só, gente Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês A caneta bem bonitinha Embalagem também dourada, né Vamos ver se é canetinha Será que é uma canetinha boa? Gente, tomara Tomara que ela seja fininha Agora não tá podendo ter tester, né Enfim Olha só, gente Tem uma pontinha aí Normal, né Pontinha Estilo caneta mesmo Faz tempo que eu não uso caneta delineadora Vamos ver se essa da Miss Rose É boa, né, gente A Miss Rose Ela é uma marca boa Uma marca que eu gosto E que mesmo sendo produzida lá na China Ela não testa em animais Porque ela tem um coelhinho aqui atrás, né, gente Que quer dizer que ela é crowd free Vamos de mais novidade da Dona Fenza, gente Olha só Eu tô pressentindo, acho Que vai ter um vídeo parte 2 aí da Dona Fenza de skincare, hein Se vocês quiserem Eu não pressinto assim do nada Se vocês quiserem Deixa aí nos comentários, gente Se vocês quiserem Parte 2 aí do skincare da Fenza E olha só, gente Esse esfoliante facial de maracujá Super novidade Ai, gente Eu amo coisa de maracujá Já quero abrir aqui pra sentir o cheirinho, hein Vamos ver Vamos ver se tem cheirinho de maracujá Hum Ai, cheirinho bom Nossa, tem muito cheirinho de maracujá Só que dá aqueles Tipo, artificial, sabe Daquela balinha artificial de maracujá Gente, mas o cheirinho é muito gostoso mesmo A embalagem é bem bonita, né, gente Dá pra ver aqui os pontinhos do maracujá E se vocês quiserem Eu vou testar esse produto também aqui no canal Mais uma novidade aí de skincare da Dona Fenza Gente, esse aqui é o hidratante Skin Fresh Por isso que eu tô falando pra vocês Que eu tô pressentindo aí Um segundo vídeo das novidades de skincare da Dona Fenza Se vocês quiserem, é claro Esse aqui é o hidratante daquela linha do conta-gotas Pequenininho, né, gente Que eu achei bem interessante essa linha de conta-gotas Esse produto aqui promete ser refrescante Com um toque de brilho E realmente ele parece meio peroladinho Assim, se a gente olhar, né Pra embalagem Temos aqui também Vitamina C da Fenza Que eu não testei naquele outro vídeo Mas nesse vídeo agora Eu vou testar, hein, gente Que vocês quiserem, é claro, né Já falei mil vezes isso Mas é se vocês quiserem Que vai ter a parte 2 aí do vídeo Enfim, essa aqui é a Vitamina C da Fenza Teve pessoas que me pediram Pra testar essa Vitamina C Por isso eu trouxe aí Pra fazer o teste pra vocês Pra gente ver se presta essa Vitamina C da Fenza Ela diz aqui que é antioxidante E uniformizadora da pele E é um hidratante de Vitamina C Bora ver se isso aqui é bom Mais outro skincare novidade aí da Fenza, gente Também dessa linha aí do conta-gotas É o Coconut Esse aqui é um sérum facial Vamos ver também se isso aqui é bom Isso aqui presta, né Eu testei vários sérums lá no outro vídeo Que eu deixei pra vocês no card Teve muita coisa babadeira mesmo Esse sérum aqui, Coconut Promete hidratação intensa Vamos ver, né Porque produtinhos que contém coco Realmente costumam ser bem hidratantes Trouxe também esse lápis branco aqui da Louis Ansi Gente, eu não achei o lápis branco da Fenza Que eu amo tanto Que eu uso na linha d'água sempre Então eu trouxe esse da Louis Ansi Pra testar, pra ver se ele é bom Porque esse da Fenza que eu uso, gente Ele dura o dia inteiro na linha d'água Vocês não tem uma noção Então eu quero ver se esse aqui também faz um bom trabalho da Louis Ansi Tem mais novidade aqui da Ruby Rose Olha só, gente Esse Shimer Gel Eu comprei aqui o tom 1 e o 2 Tá, gente? Vamos ver se eles são bons Eu tô louca pra testar isso Eu adoro sombra gel Eu adoro essas coisinhas em gel Elas ficam muito bonitas, né Muito brilhosas E ó Pela corzinha aqui Eu já tô apaixonada Já tô amando Só preciso ver se realmente é bom, né Porque a gente ama assim, olhando Mas precisa é testar, né Precisa testar na pálpebra Pra saber se o negócio é bom Esse Shimer Gel É extremamente novidade da Ruby Rose E olha só, gente Esse mais branquinho É o tom 1 Lindíssimo Babadeiro Amei E o rosinha é o tom 2 Muito lindo também Eu já amei essa sombra, gente Só quero ver se na pálpebra também funciona E agora te prepara aí Que vai vir chuva Chuva Mas chuva boa Chuva de Vizela Vamos lá, gente Vamos começar Vou começar mostrando pra vocês aqui Esses Crystal Que são muito lindos da Vizela, gente Olha que bafo Eles são inspirados nas pedras do C Vignos Esse daqui, né É um eco-brilho Eu comprei o de Sagitário E também comprei o de Virgem Peraí que eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Porque é muito lindo Aff, eu tô louca pra usar isso aqui Olha só, gente Esse mais roxinho aqui é o de Sagitário E esse azulzinho aqui é o de Virgem, né? Eu tinha que comprar desse jeito Porque... Gente, não é por nada não, né? Mas é que eu sou virginiana com personalidade de Sagitariana Quem tá aqui no canal sabe, né? Porque eu já contei assim pra vocês essa história Além do meu mapa, tem um monte de Sagitario ali no meu mapa Minha lua em Sagitario Um monte de coisa em Sagitario Ainda por cima Mesmo sendo virginiana no dia 12 de setembro Quem nasce no dia 12 de setembro Tem personalidade de Sagitario E acho que dá pra perceber isso em mim, né? Se vocês olham assim Vocês nunca chutam o que meu signo é virgem É sempre Sagitario Para de ser doida! Porque assim, meu jeito é doido, né? Se você... Mas enfim Tira esse papo de signo, gente Não, é porque realmente eu achei os mais lindos Eu também queria o de Câncer Mas não tinha na loja Era o único que tava faltando Só porque eu queria, né? Então, enfim Não tinha o de Câncer Eu trouxe aí o de Virgem e o de Sagitario Que eu achei muito babadeiros Agora eu tenho que testar nas pálpebras, né, gente? E olha só, gente Eles são lindíssimos A embalagem é muito bonitinha também É claro, as embalagens da Vizela Sempre são fofas Mas olha como eles são Olha esse roxinho aqui de Sagitario Senão é um babo É muito maravilhoso E esse azulzinho também de Virgem É muito lindo Dá pra fazer umas makes muito bafônicas Já tô imaginando Quero só ver se é bom Mas se tu tava preparado aí Só pra uma chuvinha Te prepara mais ainda agora Senta aí Porque aí vem o temporal Porque, gente, eu comprei simplesmente Todas as novidades da Vizela de Skincare Se prepara agora, gente Começando aqui pela chuva de vitaminas Porque depois da chuva também vem o arco-íris, né? Ai, gente, não tem graça nenhuma, né? Mas eu sou besta, sou besta assim, né? Mas olha que embalagem linda, gente Essa chuva de vitaminas aqui Que é super novidade da Vizela Olha só, gente, que bafônico Fala aqui que é hipoalérgico esse produtinho Eu tô doida pra testar Não é de vidro, tá? É de plástico essa embalagenzinha aqui Eu tô louca pra testar esses produtos aí Novidade de Skincare da Vizela Porque a Vizela antes só tinha make E agora também tem Skincare Vizela, que é marca vegana, gente Então vamos aproveitar Olha só, gente Além da embalagem ser um bafo Lindíssima Que as embalagens da Vizela sempre arrasam A chuva de vitaminas contém Vitamina C Provitaminas B5 Extrato de algodão Bafo Mais novidade aqui da Vizela Porque eu falei que eu trouxe Todas as novidades de Skincare da Vizela E é verdade, gente Olha só A nuvem de limpeza da Vizela Ai, que embalagem, gente Que embalagem linda Ai, que cheirinho Dá pra sentir o cheirinho Cheirinho bom Cheirinho assim, suave Mas é um cheirinho muito bom E olha só, gente Essa é a nuvem de limpeza Além da embalagem Muito linda Que socorro de tanta lindeza Ela contém niacinamida Sulfat Free Com extrato de algodão Provitamina B5 E limpa a pele Sem agredir Também aí Pó alergênico Bapo, né, gente Maravilhoso Outra novidade aqui da Vizela É esse hidratante Walter Gel Com essa embalagem Super fofinha Aqui com um balãozinho Muito fofo E olha só, gente Vamos ver aqui Como que é por dentro Abrindo com vocês Ai, tô empolgada Gente, olha que lindinha A embalagem É muito bonitinha mesmo Desse hidratante aqui Eu adoro hidratante em gel Que não deixa a cara Tão melada, né, gente A gente ama E assim Parece muito Com um da outra marca lá Não parece, gente Que é da Neutrodina? Parece bastante Só que a Vizela Diferente da Neutrodina Não testem animais É totalmente vegana, né Eu usei muitos anos atrás Da Neutrodina E olha, eu acho que é Meio parecido, hein Assim, ó Ai, cheirinho bom Só que o da Neutrodina Ele não tem uma cor assim Então Tipo Ele é meio branquinho Esse aqui, né O da Neutrodina Que eu me lembre Ele é mais transparente Se eu não me engano Mas eu acho que é tipo Uma inspiração, né Olha, gente Achei muito bap Quero muito testar isso aqui Pra ver se isso aqui é bom E esse hidratante Water gel Também tem aquela embalagem Super fofinha E é oil free Tem 8 ácidos hialurônicos Hum, nossa pele agradece, né Também é pró-vitamina B5 E também tem extrato de algodão Além de ser hipoalergênico Amamos Quero muito testar Pra ver se é bom E como eu prometi Realmente eu trouxe Todos os produtinhos Novidades de skincare Aí da Vizela, né Nesse vídeo, gente Esse aqui é o primer antipoluição Gente, olha que fofinho Olha que lindinho Ai, essa embalagem bapônica Eu amei Ai, gente, peraí Deixa eu abrir aqui Que eu quero mostrar o produto Pra vocês, né Essas unhas aqui Não ajudam muito Às vezes, né São bonitas Mas não ajudam muito A gente Mas vamos lá Que eu vou conseguir abrir É na fé Vamos lá Olha só, gente Que bonitinho As nuvenzinhas, né A embalagem é acrílica, tá Muito bonitinho Vamos ver se tem um cheirinho Não, não tá cheirinho Nem um cheirinho assim Mas eu não coloquei Também na mão, né Vamos ver, né Vamos testar Dá o pump Pump, pump, pump E tá saindo Não, tem cheirinho Realmente muito leve E meu Deus Meu Deus Que primer é esse? Gente Socorro Gente, deixou a minha mão De um jeito assim Olha isso Como é mate Meu Deus Ele deixou a minha mão assim Muito, muito suave E sabe Bem escondido assim Acho que é para esconder os poros mesmo Deixou bem escondidas As linhazinhas assim Que a gente tem na mão Deu um efeito blur assim Aff, gente Será que ele é tão bom assim Na pele e no rosto? Será que ele é tão bom Na pele e no rosto, gente? Olha Fiquei interessadíssima Em testar esses produtos Inclusive Se vocês quiserem Que eu teste esses produtos Aqui no canal É só deixar nos comentários Aí, gente Diz aí Que vocês querem Que eu teste De novo Os produtos da Visela E com certeza Eu vou fazer um vídeo Eu fiquei assim Chocada Eu quero testar assim Com vocês E esse primer Antipoluição Aqui Com essa embalagem Super fofinha Super lindinha Diz que tem Um efeito siliconado Soft focus Olha Eu acredito Que esse efeito Soft focus É pra esconder Os poros Pra deixar Aquele efeito blur Que a gente ama Ainda não tinha 25 de março Disponível Paletinhas e sombras Da Visela Que é super novidade também Se não Eu com certeza Iria trazer Quero trazer pra vocês Em breve aí Um vídeo Só com coisas da Visela 100% de makes Da Visela Gente Se vocês quiserem Esse vídeo também Pode comentar aí Que com certeza Eu vou trazer pra vocês Bom Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigada Por assistirem mais esse vídeo Se tu assistiu esse vídeo Até aqui Porque tu gostou Então deixa o dedinho No like Que o teu dedinho Não vai cair Deixa o dedinho No like aí Pra ajudar Pra apoiar o canal Muito obrigada Por assistirem mais esse vídeo Um beijão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau